A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu na manhã de 29 de agosto para analisar um projeto. As vereadoras deram parecer favorável à proposta do vereador Tiago Surfista, do PSD, que proíbe a instalação, adequação e uso comum de banheiros e vestiários unissex em escolas públicas e particulares de Guarulhos. A presidente da comissão, Vanessa de Jesus, do Republicanos, comentou a avaliação das parlamentares ao projeto. Esse assunto tem sido debatido em várias outras câmaras no Brasil e nós temos visto o posicionamento das câmaras votando favorável a projetos como esse. Nós entendemos que crianças ainda muito pequenininhas não têm o porquê nós termos um banheiro unissex para menino e para menina. Nós não vemos isso como algo que acrescenta na infância da criança. Já um pouco mais adulto, em se tratando de mais jovens, nós entendemos tantas coisas relacionadas aos abusos que no dia acontece. E de fato, eu vou falar por mim que já sou adulto e nem estou na escola mais. Estou na faculdade, mas estou na escola. Não me sentiria confortável de dividir um banheiro onde tivesse a presença masculina no mesmo local. Então, isso é uma questão até de conforto, da pessoa se sentir confortável para algo que é necessário no dia a dia.